Neste domingo, meio-dia e meia, as novas e eletrizantes provas de ponto a ponto. Às duas da tarde, grande prêmio do Canadá, ao vivo, emoção e velocidade no Mundial de Fórmula 1. Quatro da tarde, Fausto Silva agitando o Domingão do Faustão. Às oito da noite, o Fantástico. E logo depois, sai de baixo as confusões de uma família que é um escândalo. Globo e você, tudo a ver.